O Bitcoin despenca depois de alcançar a máxima histórica nesta terça-feira e a forte valorização da moeda virtual ao longo do dia ainda fez com que o ouro subisse de valor. Confira com o nosso editor internacional, Marcelo Favalli. Quem investe em criptoativos teve fortes emoções nesta terça-feira. O Bitcoin chegou a valer 69.191 dólares por unidade, marcando um novo recorde. A disparada no valor fez com que muitos investidores vendessem posições, fazendo com que a cotação da moeda virtual recuasse no fechamento do pregão. Depois de oscilar, o Bitcoin encerrou o dia na casa dos 62 mil dólares. Analistas e bancos de investimento, em especial os da Europa, identificaram um segundo fenômeno nesta terça-feira. A forte alta do Bitcoin abriu o apetite de investidores. Alguns foram atraídos por um ativo muito mais tradicional, o ouro. Importante, não houve movimento no mercado que justificasse maior consumo da commodity. A valorização foi por mero efeito especulativo, por conta da grande e inesperada procura pelo metal precioso. Muito obrigado.